Fala galera, beleza? Aqui é o Dinossauro trazendo mais um vídeo aí sobre as novidades da Tectoy Dessa vez galera, a Tectoy relançou um, cara, é um dos brinquedos mais nostálgicos aí pra mim pessoal Eu não tive, mas eu joguei na casa de um amigo, brinquei aliás né, que é o Pense Bem Quem lembra do Pense Bem aí galera? Vou tá mostrando pra vocês aqui ó Deixa eu clicar aqui pra vocês verem aí, o Pense Bem pessoal Cara, pense bem galera, era um videogame meio computador, não era videogame, era como se fosse um brinquedo mesmo Um brinquedo aí, interativo né, que vinha os livros ali e você conseguia interagir com os livros através dos teclados ali ó Tinha jogos na memória, tinha matemática, você poderia tá fazendo ali né, cálculos na calculadora Você poderia também galera, criar músicas né, porque tinha um tecladozinho ali de música Cara, era muito legal pessoal, era muito legal Porém cara, antigamente isso aqui era uma nota galera, era, pensa num brinquedo caro cara Era o Pense Bem mano, vou tá mostrando, tem um videozinho aqui na página aqui ó Olha lá, Pense Bem, um sucesso nos anos 80 e 90 hein Criançado hoje em dia cara, aí vai dar risada né Olha aí, era essa aqui galera, que tinha pra época nossa Olha lá, dó, ré, mi, fá Tá criando a musiquinha ó Depois dá pra salvar ainda Olha lá galera, dá pra salvar a musiquinha que você criava ó Do ré, mi, fá, fá, fá Deixa eu ver aqui se vai mostrar as, aqui as continhas que a pessoa faz, ó O jogo da memória também E aqui galera, ele mostra as revistinhas que vinha junto ó Do Pense Bem, as revistinhas interativas Pra você tá fazendo ali E eu lembro que eu brinquei cara, nisso aí cara Fiquei encantado na época É uma coisa tão simples né galera, mas era assim, educacional né Olha pra você ver ó Até pras crianças assim, aprender né cara É um material bem didático assim ó Olha aqui ó Aqui ó, conforme cada tecla do Pense Bem ali ó Tem a vermelha, amarela, azul e verde Cada tecla, você tinha que adivinhar qual que era o bicho Qual que era o... Olha ali ó, vamos supor, qual fruta que é aquela Qual bicho que é aquele, né Olha ali ó Pera, banana, uva e maçã O vermelhinho, o vermelho é uma maçã né Então você tem que colocar o verde Tem que clicar na tecla verde Olha lá, ele tá colocando, tá errando, tá vendo Tá dando barulhinho de erro Olha lá, tá errado Agora ele vai apertar certo, quer ver Olha lá Então é isso aí galera, eu pense bem pessoal Pra quem não conhecia aí ó Esse é o antigo Agora a gente vai ver o novo hein Que foi lançado pela Tectoy Beleza galera, vamos entrar aqui no site da Tectoy Eu lembro que vinha várias revistinhas Vinha do pica-pau Pra quem curtir o desenho do pica-pau na época Vinha da TV Colosso também galera Era muito interessante Então galera, agora eu tô no site da Tectoy aqui ó E vamos conferir aí O preço do tablet, beleza? Fechar aqui Tá Vamos ver Beleza Vamos conferir o preço do Do tablet não cara Do pense bem tablet né Olha aí galera, tô no site da Tectoy Tá Joelma aqui ó Calypissu Também tem o Pablo né Que é o garoto propaganda aí Da sofrência aí Você foi o culpado deste amor se acabar Quem lembra galera das musiquinhas do Pablo aí Joelma também cara O garoto propaganda aí da Tectoy E pessoal Aqui tem vários produtos que a Tectoy tá lançando Babá eletrônica Babá eletrônica é interessante Que vem a câmera Que você pode tá Através do seu Do seu próprio celular Onde você estiver Onde você estiver né Você pode tá vendo né A criança sua Você pode tá conversando com ela ali E você tá por exemplo Pessoas que trabalham né E não tem tempo muito pra Deixa a criança com uma babá Você pode tá vendo ali ao vivo né A criança aí Conversar com ela até Através da Dessa camerazinha É bem interessante Babá eletrônica aí ó Só o precinho que não é muito interessante né O mini PC né galera Que eu mostrei pra vocês no outro vídeo O tablet aí Já já aí volta no tablet Tem a lâmpada aí também da Tectoy Ó também tem uma Infinidade de produtos hein pessoal No site aqui ó Vou deixar o site na descrição Pra vocês estarem dando uma olhada Fita de LED Tô pensando em comprar pra pôr no meu quartinho gamer aqui Ó plug Interruptor Tem muitas coisas galera Ó aqui o teclado para o tablet E tem a caneta Lembrando que o teclado e a caneta São vendidos separadamente hein galera Ó Os produtos de game Eu mostrei pra vocês né Que tinha o Atalho flashback Tem o teclado gamer aqui também Tem o controle gamer Da M30 Tem o Master System Ó tem o Tectoy 02 O joystick aqui também tá em falta É tá bem fraco de games cara Aí vamos lá galera Pra mostrar o preço aí do tablet aí Do tablet pense bem né Vamos lá Então tô aqui galera ó No anúncio do tablet Do site aqui ó Aqui tá as fotos dele Olha aqui galera Tá escrito Tectoy Pense bem tablet atrás Aqui na frente tem esse Essa canetinha com O design gráfico aí Olha aí as fotos Beleza E o preço galera Tá custando R$2.890 cara Galera bem salgado Pra um tablet viu cara Tem que ver também As configurações do tablet certinho Mas Eu paguei praticamente R$3.5 R$3.5 no meu computador Cara Meu computador é uma raiz de 5 16GB né galera Tem uma plaquinha de vídeo também Então tá aí galera ó Bem bonito o tablet Pense bem aí Não sei se vai vir revistas Vamos dar uma olhada aqui Se vai vir revistas interativos Se vai vir alguns programas Aproveite seus momentos de vídeo E tal Intel Gmini UHD 16GB de RAM 6GB de RAM 128GB de armazenamento Pessoal Teclado Bluetooth Entrada de Fone Entrada de Fone Entrada de Micro HD USB Tipo C 2.0 3.0 Cartão de Memória USB 2.0 No tablet Ali ó Câmera de 5 megapixel Na traseira E a frontal E frontal Com reconhecimento facial Todos esses recursos Muitos outros Com 6GB de Memória 128GB de Armazenamento Então galera ó A tela de 10 polegadas Que é o tamanho normal Dos tablets aí Ó Tá aqui falando que Processamento De codificação de vídeo Em 4K Caneta Pense bem ó Canetinha E tem uma pessoa Aqui ó Uma mocinha aqui Levando pra Pra faculdade Pra escola Sei lá Cara Tablet galera Eu já usei em faculdade Cara Era muito bom viu Principalmente com um tecladinho Ali cara Deu pra Quebrar um galho Bem bom mesmo Vamos ver as especificações Aqui ó Especificações técnicas Então é um sistema operacional Windows 10 Home Processador Intel Celeron Gmini Lake 1.1 GHz A 2.6 GHz GPU UHD gráfico 600 700 MHz Tela de 10 polegadas Resolução de 1920x200 Galera Vocês que manja bem aí Comenta aí galera A nível de qual Se é de um quadricor Se é de um Ryze Ryze 3 Ryze 5 Ou de um i7 Um i5 Da Intel Comenta aí Que nível Que é esse Esse Tablet pessoal Que eu não manjo Tanto pra poder Tá avaliando né Mas aqui São as especificações Galera ó Tá aqui Vou deixar o site Da Tectoy Pra vocês entrarem Também dar uma olhada Então galera Esse é o novo Pense bem ó Pelo jeito Não vai vir em revistas Não vai acompanhar revista Mas esse aqui É o novo Tablet Pense bem galera O que vocês acharam Quero ouvir Seus comentários Galera Beleza O novo Tablet Da Tectoy Precinho Bem salgado Em relação a computadores Sei lá Tá bem Bem salgado Mas galera Quem é fã da Tectoy Com certeza vai comprar Tenho certeza Que o Diego O colecionador Já reservou o dele E pessoal Eu mesmo Não tenho interesse Em Tablet Não curto Por exemplo Eu vou deixar Passar isso aí Vou deixar pro Diego Bom galera Então esse aí Foi o vídeo Pessoal Espero que vocês Tenham curtido Quem curtiu Deixa aquele like Compartilhe E comenta galera O que vocês acharam Desse Tablet Pense bem Ou vocês preferem O antigo mesmo O saudoso Pense bem aí Beleza galera Vou ficando por aqui Quem curtiu Deixa aquele like Comenta E não se esqueça De inscrever no canal Para não perder Os próximos vídeos Beleza Falou Até a próxima Abraços E tchau